Olá caros amigos, uma ótima noite a todos, Edu aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal do COI, tá bom? Antes de começar a falar do pós-jogo, quero deixar um recadinho para vocês, que o COI está com dengue, né? Foi diagnosticado com dengue e está sem condições nenhuma para poder falar, né? Vim aqui e fazer esse pós-jogo, então, novamente, hoje eu estou sozinho aqui, mas eu vou tocar, inclusive, acabei de falar com o COI aqui, ele pediu para me dar uns zeros absolutos aí e eu vou fazer isso por ele, tá bom? Mas fique aqui, pessoal, porque a gente tem bastante coisinha para a gente falar desse pós-jogo, tá bom? Final de jogo, pessoal, no Alfredo Jacone, Juventude 2, Corinthians 0. Sinceramente, pessoal, eu acho que é complicado, sabe? Eu não sei nem por onde começar, para ser bem sincero para vocês, porque é tanta merda, é tanta coisa errada dentro do Corinthians que a gente vê, né? Que é até difícil a gente a gente vir aqui e falar só de uma coisa, né? Porque é uma sucessão, né? Os problemas do Corinthians, a gente sabe que não se resume apenas às quatro linhas, né? Eles se resumam de uma forma geral. Os problemas do Corinthians, ele começa lá de cima, né? Desde lá da presidência até as quatro linhas, até o time de futebol, né? Todo mundo tá falando aí da briga do Augusto Melo com o Rubão, né? Eu acho que isso, o único prejudicado nisso vai ser o próprio Corinthians. E aí, os reflexos, a gente vê, né? A comissão técnica do Corinthians, né? Que, na minha opinião, e quem acompanha o canal do COI sabe muito bem que eu vou falar aqui, que eu nunca, nunca, nunca apoiei o Antônio Oliveira, tá? Nunca, embora muitas pessoas vão falar hoje, ah, Edu, mas o cara nem tava lá. Mas ele não estava hoje na beira do gramado por própria culpa dele mesmo. Porque ele é um puta de um desmiolado do caralho. Ele é um puta de um idiota, de um desmiolado, de um imbecil, que todo jogo ele vai expulso. Todo jogo o Antônio Oliveira é expulso. E aí, no jogo seguinte, ele não pode ficar na beira do gramado. E aí, vocês sabem o que a gente é obrigado a aceitar? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Olha aqui o que a gente é obrigado a aceitar. Aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Essa desgraça aqui, ó. Essa merda. Essa bosta desse projeto aqui de treinador. Entendeu? Pra quem não sabe quem é essa bosta aí, essa merda desse carioca aqui, esse daí é o Bruno Lazzarone, que nada mais é do que o filho daquele Lazzarone, né? Do Sebastião Lazzarone, que foi treinador do Brasil na Copa de 90 e só convocou uma seleção carioca, foi lá na Itália e passou vergonha. Pra quem não lembra que é o Sebastião Lazzarone, esse cara aí é o filho dele. Se o pai já não prestava de treinador, imagine o filho. Inclusive, eu tenho notícias dentro do Corinthians que ele é ignoratão. Ele xinga, ele grita, ele se acha o bababã, aquele cara igual que é marrento mesmo. Esse é o Bruno Lazzarone. Essa desgraça aí que o seu Augusto Melo, que verdade tem que ser dita aqui, né, seu Augusto Melo? Foi essa desgraça aí que você aceitou o Antônio Oliveira trazer. Porque se sou eu, né, eu primeiro que nem teria contratado esse português da Shopee que o Corinthians tem, tá? Porque o Antônio Oliveira não ganhou bosta nenhuma, merda nenhuma, tá? Então, hoje na cabeça dos dirigentes, tá? Na cabeça dos idiotas, dos dirigentes aqui do futebol brasileiro, passa duas coisas. Encher o cu de dinheiro, essa é a grande verdade, encher o rabo deles de dinheiro, tá? E a segunda coisa é treinador português. Esses idiotas, esses caras, eles pensam, né, que o Jorge Jesus, né, vai cair o raio do Jorge Jesus e do Abel Ferreira em qualquer time. Em qualquer português, vai ser o Jorge Jesus ou vai ser o Abel Ferreira. E aí, a gente acaba se deparando com essas merdas aí que acabam caindo nos nossos times aí. Aí eu pergunto pra vocês, quem em sã consciência acredita que jogadores medalhões, como o Cássio, como o Fagner, como o Paulinho, quem acredita que esses caras respeitam um treinador de 40 anos que nunca ganhou bosta nenhuma na vida, que é o Antônio Oliveira? Alguém aí, em sã consciência, acredita, né? Alguém em sã consciência acredita que o Cássio respeita o Antônio Oliveira, que o Fagner respeita o Antônio Oliveira, que o Paulinho respeitou o Antônio Oliveira? Respeita porra nenhuma! Respeita porra nenhuma! Esses caras, esses caras, eles não respeitam nada. E aí, vem as palavras do Thiago Nunes, que quando dirigiu, o Corinthians falou, enquanto o Corinthians estiver com esses jogadores que lá estão por muito tempo, o Corinthians nunca mais vai ganhar nada. Não sou eu, não sou eu, um Zé Ruela aqui que tá falando, quem falou foi o Thiago Nunes, que trabalhou lá dentro, que conhece esses caras. Pra quem não lembra, o Coelho dava treinamento pro Corinthians em 45 minutos. O Thiago Nunes chegou, sendo o treinador sensação do ano anterior, em 2019, foi contratado pelo Corinthians, ele foi treinador sensação pelo Atlético Paranaense. Ele chegou no Corinthians, ele foi querer fazer do gosto dele, do jeito dele, os caras queimaram ele. Não é que o Thiago Nunes é um péssimo treinador, é que os caras queimaram ele. Por quê? Porque com o Coelho, os jogadores do Corinthians treinavam 45 minutos por dia. Isso quando tinha treinamento. Isso quando tinha treinamento. E aí o Thiago Nunes chega e começa a marcar dois períodos de treinamento, de manhã e à tarde, duas horas. Os jogadores ficaram putos da vida. Por quê? Porque são vagabundos, eles não querem trabalhar. Eles não querem treinar. Eles querem ir em salão de cabeleireiro, fazer o cabelinho igual o Fagner, pintar. Todo dia pintam a cor do cabelo, pintam o cabelo no rabo. Faz tatuagem, vai em balada, vai cantar, pagar de MC. É isso que é a vida dos jogadores de futebol hoje em dia, é o que eles querem fazer. Ninguém quer mais saber de treinar, de saber cobrar uma falta, fazer jogada ensaiada, nada. Eles querem treinar 45 minutos por dia no máximo e fazer essas outras coisas aí. É por isso que a gente vê o Corinthians há muito tempo um time perdedor. Porque de uma longa data já vem todos esses problemas lá da diretoria, né? Que sai diretoria, entra diretoria e fica a mesma bosta. Ninguém toma providência nenhuma, né? Aí me traz uma comissão técnica perdedora que nunca ganhou bosta nenhuma. E nunca ganhou bosta nenhuma. Ele pode até vir a ser um grande treinador, o Antônio Oliveira. Não vou discutir isso. Mas hoje ele não é. Ele não tem currículo pra dirigir o Corinthians. O que ele ganhou na vida pra ele ser treinador no Corinthians? Ah, ele é português. Foda-se que ele é português. Foda-se. Se ele fosse bom, ele estaria lá em Portugal, na Europa, lá, treinando com o time europeu. Treinador pro Corinthians tem que ter saco roxo. Tem que ser treinador vitorioso. Treinador que ganhou Copa do Mundo. Treinador que disputou Copa do Mundo. Treinador que ganhou Libertadores. Treinador que ganhou Brasileirão. Mas não treinador ultrapassado como o Wanderlei Luxemburgo, que não quer mais saber de futebol faz muito tempo. Tá mais se preocupado com política do que com futebol. Sabe, pessoal? Então é difícil. Aí o resultado de todas essas merdas aí, a gente vê aí, ó, Juventude 2, Corinthians 0. O que que aconteceu no jogo de hoje, né? Um primeiro tempo amarrado. O Juventude segurou o primeiro tempo. Deixou o Corinthians mais tempo com a bola. Chegou no segundo tempo, né? Esse burro desse Lazzarone aí. Né? Essa desgraça desse cara aí. Ele vai e mexe no time do Corinthians. Fez merda no time do Corinthians. Aí vai e toma um gol. Peru do seu Cássio. Aí, se não bastasse isso, ele vai e mexe de novo. Pode mais ainda o Corinthians, né? E aí vai o Cássio e entrega a rapadura de novo. Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas o Cássio, eu acho que não foi. Porque a bola foi no cantinho. Pessoal, não tem condições, gente. O que vai acabar acontecendo com o Cássio é a mesma coisa que acabou acontecendo com o Marcos em final de carreira no Palmeiras e com o Rogério Senna em final de carreira no São Paulo. Infelizmente, nós, corintianos, iremos passar pela mesma coisa que os palmeirenses e os são paulinos passaram com seus grandes ídolos. O Marcos foi um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, assim como o Rogério Senna, o maior jogador da história do São Paulo. Mas o que ia acontecer no final de carreira deles? Eles começavam a falhar constantemente, falhar, 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 e a torcida pegava no pé. Como nós aqui criticamos quando ele falha e elogiamos quando ele acerta também. Só que, de boa, pessoal, sinceramente, não tem mais condições. E aí a gente é obrigado a ver o presidente do Corinthians, o seu Augusto Melo, a pegar e falar, não, o Cássio vai sair do Corinthians quando ele quiser. Eu quero renovar com ele. Vai renovar com o Cássio pra quê, seu Augusto Melo? Pra quê? Tá na hora, seu Augusto Melo, de você dar um basta, de você renovar todos os jogadores. Que por mais que a gente goste do Cássio, a gente tem o Cássio como ídolo, infelizmente, infelizmente, pessoal, entendem o que eu estou falando, infelizmente não dá mais. E eu não gostaria, sinceramente, que o Cássio saísse do Corinthians da mesma forma como o Marcos saiu do Palmeiras, que saiu sendo criticado. O Cássio construiu uma grande história no Corinthians, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Chega pro próprio bem do Cássio e da instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Faz as homenagens que tem que fazer pro Cássio. E pra mim tem que fazer um busto lá pra ele. Cássio, maior goleiro da história do Corinthians. Bota lá no Parque São Jorge, bota na Neoquímica Arena. É justo. Cássio merece. Mas hoje, ser goleiro titular do Corinthians, não. O Cássio não merece a titularidade. O Cássio é titular pelo nome que tem, pela história que construiu. O Cássio está fora de forma há muitos e muitos anos. Não é de hoje. O Cássio não tem mais explosão. Ele pega porque as bolas vão em cima dele. Como foi aquela falta do Gustavo Scarpa. Foi uma grande defesa? Foi. Mas a bola foi em cima dele. O Cássio não é hoje o melhor goleiro do Corinthians. Não é. E aí vai ter as viúvas aí que vai dar xilique. Tem uns caras aí que, sinceramente, acho que se vê o Cássio, ele abaixa as calças e manda o Cássio e pega ele por trás. De tanto amor que esses caras têm pelo Cássio. Só falta dar o fiofó. Os caras morrem por causa do Cássio, cara. E não é assim. Futebol é momento. Joga-se o melhor. E hoje o Cássio não é o melhor. Pode ver. Bola aérea do Corinthians, ele não sai em uma. Ele não sai em uma bola. Ele espera a zaga tirar. E quando a zaga não tira, toma gol de cabeça. Hoje a juventude cabeçou três bolas de escanteio. Bola que foi na pequena área e o seu Cássio não sai da porra do gol. Com dois metros de altura e três metros de queixo, ele não sai do gol. Então, assim, pessoal, tem muita coisa para eu me falar. Muita coisa. Prometo para vocês que eu vou tentar voltar com uma live amanhã ou mais tardar, sexta-feira aí, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu vou dar uma focada aqui no pós-jogo aqui para não estender muito esse vídeo. Então vamos começar a dar as notas para os jogadores aqui para a gente poder falar um pouquinho mais dessa partida, que foi uma partida horrorosa do Corinthians. Uma partida horrorosa. E aí a gente é obrigado a ver o seu Paulinho, né? Está aí. Declarações do Paulinho. O campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Então, quando se tem uma oportunidade de aproveitar, nós não conseguimos. Nós não aproveitamos. Agora temos que rever o que fizemos de errado e seguir. Você sabe o que vocês fizeram de errado, Paulinho, tudo? Tudo. Vocês fizeram tudo de errado. Vocês entraram em campo andando em campo. Vocês terminaram o jogo andando em campo. Vamos lá. Notas. Índio-chefe, cara de cavalo. A pedido do COI. Zero. Zero absoluto para esse índio-chefe, cara de cavalo. Só quer bater a porra do recorde. Esse fominha do caralho. Que está completamente fora de forma. Gordo. Não tem mais reflexo. Não tem explosão. E joga sim pelo nome que fez no Corinthians. Joga só pelo nome. Só por causa disso. Porque não merece, seu Castro. Você não merece ser goleiro titular mais no Corinthians. Você não merece. Você joga pelo que você conquistou no Corinthians. Só por causa disso. Paneleiro sim. É paneleiro sim. porque eu tenho informação de dentro do clube. Você, seu Fagner, Paulinho e Maicon. É que manda nos vestiários. Tá? Vocês quatro são os que comandam aí o vestiário do Corinthians. Tá? Paneleiro. Rei da panela. Você e o Fagner. Fagner, novamente, jogou bosta nenhuma. Merda nenhuma. E chega, viu, Augusto Melo? Chega. Não vai renovar o contrato com essa desgraça. manda essa porra desse jogador aí e jogar merda e cantar porra de funk. Que é o que ele sabe fazer hoje. É só isso. Porque jogar futebol não dá mais pra esse cara aí. Então, nós não aceitamos que seja renovado o contrato com esses veteranos, viu? Nós não aceitamos o seu Augusto Melo. Você vai ser cobrado por causa disso. Tá? Porque você prometeu renovar essa porra aí. E agora você não vem puxar o saco dessas porras desses jogadores, não. homenageia quem tem que homenagear quem é justo no caso do Cássio. Tem que ganhar um busto. É justo pela história que fez. Só que não merece renovação de contrato porque não tem mais condições física e técnica pra ser goleiro titular do Corinthians. Zero pro Cássio, zero pro Fagner, Félix Torres, mais ou menos, aí nota dois, Gustavo Henrique nota dois, Hugo, horroroso, horroroso. Até eu falei que no último jogo contra o Gato foi a melhor partida que eu vi do Hugo jogar, né? Hoje voltou a ser o Hugo que a gente conhece, ou seja, uma desgraça. Zero pra essa desgraça aí, né? E já que a gente tá falando em Hugo, a gente tem que falar da porra do Palácio. Cadê o Palácio? Né? Que porra de departamento médico é esse que contrata, né? Autoriza você contratar um jogador igual o Palácio, né? O cara joga 15 minutos, se machuca e já tá quatro meses no estaleiro. Só mamando no Corinthians, mamando, 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 recebendo no Corinthians. Aí sabe o que vai acabar acontecendo? Vai ter as convocações agora, ele vai ser convocado quando ele estiver bom e vai ficar aí mais seis meses sem jogar no Corinthians. Nós seremos obrigado a ver essa desgraça desse Hugo o campeonato inteiro jogando com a camisa do Corinthians. É isso que vai acontecer. Entendeu? O Corinthians vai recuperar a porra do Palácio e o Palácio depois vai pra seleção e vai ficar aí mais seis meses sem jogar no Corinthians. É isso que vai acabar acontecendo, tá? Zero pra essa desgraça desse Hugo. Ranieri. Acho que a pior partida que eu vi no Ranieri esse ano do Corinthians, né? O pior jogo que ele fez com a camisa do Corinthians. Não gostei, né? Eu acho que eu não sei se foi porque ele tava sozinho no meio-campo do Corinthians, ele ficou muito sobrecarregado, né? Mas eu não gostei da partida hoje do Ranieri. Nota dois aí pra ele. Coronado. Coronado, pessoal, é um bom jogador. Você vê que é um cara que manja, né? Mas eu vou ser bem sincero pra vocês. O Coronado pega a bola, olha pra um lado, tem o Romero. Olha pro outro, tem o cara de bebê. Olha pro meio, tem a porra do formigão. Puta que eu parei. O cara fala, meu, cada cara ruim. Aí, no segundo tempo, essa desgraça desse Lazzarone, essa bosta desse cara aí, né? Ele vai e me coloca mosquito, a porra do mosquito da dengue, que picou o coi. Entendeu? Aí, olha pra um lado, tem o mosquito. Olha pro meio, tem o Pedro Raul. Porra, dá até dó, cara. O cara fala, porra, meu, um monte de perna de pau aqui do meu lado. Então, eu entendo o Coronado. É difícil jogar com essas desgraças, né? E o culpado disso daí é quem? A desgraça do Cifute do Corinthians, que autorizou a contratação por cinco anos, né, seu Augusto Melo? Você fez um contrato de cinco anos, cinco milhões, de uma desgraça de um Pedro Raul da vida, né? Cinco anos dessa desgraça do Corinthians. A gente vai ser obrigado a ver, né? Essa porra, cinco anos jogando com a camisa do Corinthians. E o Cifute autorizou, né, a contratação do Pedro Raul, mas não autorizou o Mastriani. E quem hoje tá metendo gol todo jogo é o Mastriani, né? Então, por aí, a gente já vê, já tudo começa errado, né, dentro do Corinthians, né? Desde as desgraças que estão lá pra trazer jogador pro Corinthians, né? A desgraça do Cifute, a desgraça do Mauro, né? A porra da direita do Corinthians que assina qualquer merda que chega pra eles, entendeu? E é gente que sofre vendo essas desgraças com a camisa do Corinthians em campo. Mas voltando ao coronado, você vê que é um cara de qualidade, né? Não jogou mal dentro do... O time inteiro do Corinthians jogou mal, mas foi um dos poucos que se salvou. Então, eu vou dar nota aí pra ele, quatro. Mesma coisa o Rodrigo Garro, que vinha lá atrás buscar bola. Por quê? Porque a porra da Tammy Gretti, do seu Fagner, ele tentava fazer a ligação direto do campo de defesa pro ataque. Podem perceber no primeiro tempo quantas bolas o seu Fagner pegou e chutou a bola pra frente sem passar pelo meio de campo. Chegou uma hora que o Garro se injuriou, o Garro foi lá e quase tomou a bola do Fagner. Porque a porra da Tammy Gretti queria fazer só lançamento. E detalhe, não acertou um. Vocês podem ver de novo, vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Então, assim, não adianta. Não adianta. Ao invés de construir a bola, sair da defesa e entregar no pé do Garro, do pé do Coronado, que são jogadores que sabem como armar uma jogada, sabem o que fazer com a bola. Não. A porra dos zagueiros, principalmente o Tammy Gretti, quer sair dando chutão, quer sair dando lançamento. Acha que é o Gerson pra dar um lançamento de 50 metros. Entendeu? Então, fica difícil, pessoal. Fica difícil jogar com umas merda dessa daí do lado. mais quatro e pro Rodrigo Garro. No ataque do Corinthians, o Romero foi inoperante. Foi completamente inoperante. Teve uma marcação lá em cima dele, o lateral do Juventude, não deu espaço pra ele. Mesma coisa, o Wesley, que é o único jogador do Corinthians que a gente espera alguma coisa, de pegar a bola, de partir pra cima, fazer um dibre e construir uma jogada. Hoje, tava dormindo em campo o Wesley. Zero pro Wesley, zero pro Romero. e aí, a gente se depara com o nosso centroavante, Iuri Formigão Alberto. Sabe, pessoal, é revoltante. É revoltante você ver um jogador inoperante. É como se o Corinthians entrasse em campo, pessoal, com um a menos. Vamos colocar assim. Eu acho que se você colocar um cone lá na posição do Iuri Alberto, se você deixar um cone lá, eu acho que o cone vai ser mais eficaz do que o Iuri Alberto. Porque se você colocar um cone lá na área, lá com a camisa nova do Corinthians, e você conseguir fazer um cruzamento e a bola bater no cone, é capaz a bola entrar. Porque se você depender do Iuri Alberto pra ele pegar e fazer gol, é muito difícil. É muito difícil. A gente viu que teve duas oportunidades de ele chutar, ele chutou pra fora do Alfredo Jacone. Ou seja, um gol daquele tamanho, uma trave aí que tem 2,45 metros de altura, o cara consegue chutar a bola pra fora do estádio. Então que nota a gente tem que dar pra um cidadão desse daí? Que ganha um pau e 300 por mês. Um milhão e 300 mil por mês. É zero absoluto. Carretas, bitrem, Titanic, container, tudo carregado de zero pra essa desgraça. E de zero pra quem coloca essa desgraça pra jogar. não tem condições, gente, não tem condições. Aí no segundo tempo, o aprendiz de treinador que quer ser treinador era porque, pra quem não lembra, esse Bruno Lazzarone aí treinou o Botafogo em 2000, tá? O Botafogo quase caiu no Campeonato Carioca. Quase caiu no Cariocão, só pra vocês terem ideia. Aí sabe o que fizeram? Ele ficou lá dez jogos do Botafogo e enfiaram o pé no cu dele. Enfiaram o pé no cu dele. Porque não manja porra nenhuma. Manja bossa nenhuma. É, consegue ser pior do que o pai dele. Tá? E aí ele foi pro Cuiabá, né, ser auxiliar do comedor de bacalhau, do Antônio Oliveira que se acha o puta de um estrategista, o inteligente, né? E é um puta de um derrotado, que nunca ganhou bossa nenhuma na vida. Ganhou nada. E com essa mentalidade porca dele aí, ele não vai ganhar bossa nenhuma. porque não tem inteligência emocional, não tem cabeça. Todo jogo, esse português é expulso. E ele prejudica o Corinthians. Porque quando ele não tá lá no meio do gramado, a gente vai se deparar com essa desgraça desse Lazzarone aí. E aí a gente vê o resultado aí, Juventude, candidato ao rebaixamento dois, Corinthians, sério candidato ao rebaixamento também zero. Olha a merda aí que dá. Mas voltando lá, segundo tempo. Saiu o Ranieri e entrou o Fausto Vera, final do jogo. Nem vou dar nota. Fez bosta nenhuma. Aí ele tirou o Romero, ao invés de tirar o Formigão e colocar o Romero de centroavante e colocar talvez o Pendrerique lá na ponta, não. Ele colocou o Mosquito da Dengue. Porra, dois a zero para o Juventude. Agora vai. Vai entrar o Mosquito da Dengue. Aí entrou o Mosquito. Aí o Mosquito teve uma bola que caiu no pé dele, né? Agora o Mosquito falou, agora eu me consagro, né? Foi dar um chute. Rapaz, ele furou a bola que jogou a bola quase lá na lateral. Ele na grande área chutou porque a bola foi quase lá na lateral. Olha o nível de jogador que o Corinthians tem no seu elenco. Aonde, né, alguém, algum torcedor em sã consciência acha que o Corinthians vai chegar com jogadores como um mosquito no elenco? Falem pra mim. Zero pra essa desgraça desse mosquito, né? Aí saiu o Formigão, entrou o boneco de posto, Pedro Raul, aí só chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho na área, né? Só deu uma cabeçadinha lá em cima do goleiro do Juventude, né? O cara não aprendeu que cabeceia e tem que ser de baixo pra cima, né? Tem que cabecear no chão a bola. Não, mas ele cabeceou em cima da mão do goleiro do Juventude, zero pra esse boneco de posto, aí ele tirou o cara de bebê e colocou o Maico, né, no segundo tempo. O que que aconteceu? O Maico novamente se machucou, né? Novamente o Maico se machucou, né? E é o jogador que o Corinthians aí tá renovando e pagando pro cara ficar se tratando no Corinthians, né? Então, sabe pessoal, é difícil, nem vou dar nota pro Maico. E aí saiu o Maico que entrou o Paulinho, né? Porra, agora, dois azeve pro Juventude, entrou o Paulinho, o Corinthians vai virar, né? E aí você vê dá até dó do Paulinho, porque o Paulinho entra, ele não quer ser o segundo volante. O Paulinho jogou pra ser setravante, ele tava lá na área pra tentar fazer o gol, né? Também nem vou dar nota pro Paulinho. Então assim, pessoal, não me surpreende, não me surpreende esse resultado, né? Porque é aquilo que a gente falou, é uma sucessão de merdas, uma sucessão de erros que o Corinthians vem cometendo há muitos e muitos anos, não é de hoje, tá? E quanto mais vai persistindo, né? Mais esses erros vão ficando aparentes pra todos nós, tá bom? Eu vou colocar agora aqui pra vocês aqui, pessoal, a carne... Vamos colocar primeiro o grande amigo? Acho assim, hoje não teve nenhum grande amigo, tá, pessoal? Se fosse colocar, eu colocaria o Garro e o Coronado aqui, mas eu nem vou colocar porque o time inteiro foi uma desgraça, tá? Mas eu vou colocar sim, tá? A carniça da partida, que não pode ser outro, né? Índio, chefe, cara, de cavalo. Esse, teve outros também, tá, pessoal? Teve várias carnistas hoje, mas eu vou dar pra esse cara aqui, hoje aqui, porque, sinceramente, dá até dó, né? Dá até dó, você vê o Cássio aí manchando a carreira dele, né? Querendo continuar ser titular pra poder bater recordes próprios, né? Fudendo o Corinthians aí, jogo após jogo. então, tá aí, a carniça da partida pra ele, índio, chefe, cara de cavalo, sou o Cássio. vai que embora, carniça. Ah, vá verda, porra! Vá verda! Vá! Porra! Porra, eu me soco, caralho! Ah, pundi, caralho! Mas que porra é essa? Uma bosta. Resumindo, acho que é... É, seu Cássio, tá na hora de você pendurar as chuteiras, você ir pro Rio Grande do Sul, você curtir sua família, você é um cara nota 10, você já fez muito pelo Corinthians, mas infelizmente, seu Cássio, já deu, não queime a sua história, não renove com o Corinthians, se quiser continuar, vai lá pro Grêmio, onde te deu a oportunidade pra você começar a sua carreira, vai lá, jogue lá no Grêmio, lá, mas sinceramente, não manche mais a sua história, né? Com a camisa do Corinthians, porque a gente não quer passar a mesma coisa que aconteceu com o Marcos e com o Rogério Ceni no Palmeiras e no São Paulo, tá bom? É... Pessoal, esse vídeo foi patrocinado pela 1XBet, tá? É... Entre lá na 1XBet, utilize o código promocional COI, né? Que você... Pra você poder dobrar o valor da sua primeira aposta, então, se você depositar 100 reais, você ganha mais 100 reais pra você poder fazer as suas apostas, tá bom? Então, só não faça como eu, né? Que fui lá hoje, apostei no Corinthians e levei no rabo, por causa disso, acreditando nessas merdas, nessas graças, nesses jogadores aí, tá? Então, 1XBet, maior site de apostas do Brasil e do mundo. Entrem lá e boa sorte pra vocês, tá bom? Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal do COI, deixa o seu comentário aí também, o que vocês achou dessa partida do Corinthians com Juventude, e vocês estão putos como eu, como COI, como todos estamos, né? Acredito que tá todo mundo puto, escreve aqui embaixo, tá bom? Então, quero deixar aí um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri